Segura, meu grande amor, a minha renda, casca de panela de frita. Procuro alguém, que no meu dia, a minha vida vem, não precisa ser exagerado, Tão pouco delicado, ele compreenda, sinta o que eu sinto, ele compreenda, sinta o que eu sinto. Sou egoísta pensando em mim, quero toda a vida ao meu lado, Procuro alguém, que não der na pista descreta, prazerosa de vivermos juntos, Prazerosa de vivermos juntos, prazerosa de vivermos juntos. Procuro alguém, que no dia, a minha vida vem, procuro alguém, Tchau, tchau.